Campeonato Mineiro Módulo 2 Oferecimento Ok Motopeças Pneus novos a partir de 59 e 90 instalado Programa Momento Sagrado Todo sábado 8 horas da manhã após o chumbo grosso Ao momento cabe um particular Com quem comanda o ataque Quem comanda a defesa Com quem tem liderança no grupo Representantes de situações que estão em débito no hexagonal São as últimas estratégias de Catanócio Sendo a preparação para o jogo de amanhã contra o Social Mas o treinador ainda tem muito o que matutar Pensar, até pôr o time em campo Se fosse tão fácil como mudar o gol de lugar E cortar o caminho da vitória Aí sim Mas para quem pegou o bonde andando Fez mudança de última hora E vive a pressão do resultado Agora é com o bom futebol E a boa vontade dos jogadores Tem que estar comprometido com o trabalho Eu acho que é um momento de dedicação Jogar com a alma, jogar com o coração Procurar se dedicar ao máximo Porque se trata de um jogo decisivo para nós A vitória nos deixa próximos das primeiras colocações Que é o objetivo principal Jogadores ter a tranquilidade Mas também saber que tranquilidade Não podemos confundir a tranquilidade com sonolência Com jogar devagarzinho Nós temos que ser agudo o tempo todo Intenso Mas procurar ter o equilíbrio necessário no jogo Para não poder a ansiedade atrapalhar Aquilo que nós pretendemos fazer O Social é uma equipe de dois jogos É uma vitória e um empate Então com certeza vai vir também para complicar Nós temos que estar cientes de tudo isso Para poder jogar com um volume de jogo forte Para poder buscar a vitória E aí Obrigado.